O que é necessário que o herdeiro faça para realizar o pedido de uso campeão? A essa altura você já deve ter conhecimento que é possível o herdeiro realizar o pedido de uso campeão daquele imóvel que ele está ocupando. É muito comum que os pais ou o pai venha a falecer e o filho permaneça no imóvel ou se mude para o imóvel e vai ficar morando ali no imóvel por um longo período sem que tenha realizado a abertura deste inventário. Acontece que esse herdeiro que ocupou este imóvel durante todo um período ele pode se tornar dono ou proprietário deste imóvel por meio do processo de uso campeão deste imóvel. Ele pode fazer o pedido de uso campeão em favor dos demais herdeiros. Neste caso o STJ ele já decidiu que esse herdeiro para realizar esse pedido de uso campeão ele tem que seguir os requisitos da uso campeão extraordinária. Essa uso campeão está prevista no artigo 1238 do nosso Código Civil Brasileiro que ela basicamente diz que esse herdeiro ele tem que ter a posse mansa e pacífica durante o período de 15 anos e neste período é que a gente tem que tomar cuidado tem que se atentar é que o herdeiro que mora no imóvel tem que se atentar a alguns pequenos detalhes para que ele possa ter o direito de uso capir este imóvel de se tornar dono deste imóvel nesse período de 15 anos que é o período que diz a legislação que ele pode fazer esse pedido é necessário que durante todo este período não tenha ocorrido o que a gente chama de oposição ou seja se um dos herdeiros encaminha uma notificação extrajudicial para esse herdeiro que ocupa o imóvel falando a respeito do imóvel ou realizando a cobrança do imóvel ou vocês decidem fazer um contrato de empréstimo deste imóvel mesmo que seja verbal a legislação permite realizar esse contrato de empréstimo verbal não é recomendado porque dificilmente você vai comprovar isso na justiça que você fez um contrato de empréstimo verbal ali para a pessoa ocupar aquele imóvel a título de empréstimo se durante todo esse período de 15 anos não houver nenhum tipo de interrupção do herdeiro morar ali naquele imóvel e durante esse período ele exercer essa posse como se dono fosse do imóvel assumindo a manutenção do imóvel, pagamento de tributos envolvendo aquele bem imóvel é possível que esse herdeiro faça o pedido de uso campeão extraordinário do imóvel ocorre que se houver o inventário deste bem imóvel durante este período de 15 anos é possível que esse herdeiro não consiga realizar o processo de uso campeão porque o processo de inventário por si só já é uma forma de oposição referente à ocupação daquele herdeiro no imóvel portanto se esse herdeiro mora unicamente no imóvel mas durante esse período de moradia seja de 5 anos, de 10 anos, de 11, 12 anos os demais herdeiros ou realizaram um processo de inventário ou emprestaram, fizeram um contrato de empréstimo do imóvel ou cobraram o aluguel deste herdeiro que ocupa no imóvel não é possível que o herdeiro ocupante do imóvel faça o pedido de uso campeão porque ele tem que cumprir o artigo 1238 do nosso Código Civil Brasileiro para realizar esse pedido de uso campeão você entendeu? Ficou alguma dúvida? Você concorda com esse posicionamento? deixa aqui nos comentários que assim que eu tiver um tempo disponível eu venho aqui e comento com você agora se você quer ter preferência, quer debater aprofundadamente a respeito de direito imobiliário eu te convido a se tornar membro do nosso clube imobiliário lá eu dou preferência para responder, a gente debate mais tem mais assuntos informativos sobre direito imobiliário eu te agradeço por curtir esse vídeo por compartilhar com outra pessoa que também quer interesse nesse conteúdo muito obrigada e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo